Pode crer que a nossa história ainda faz muito sentido Quero ficar contigo Por isso que eu te ligo Sei que estando tão distantes não nos damos amigo E isso é um perigo Se quer, suponha que eu não sei Ainda sou o mesmo cara que fala de amor Sem ter vergonha nem medo mostrando quem sou Ao rever a minha cabeça encontrei a canção Que é tudo que eu quero ouvir Me and you Mesmo eu estando aqui do outro lado Pode ser que num reencontro já não seja mais isso Nem há esse compromisso Ainda assim quero te ver Eu tenho andado distante de tudo e de todos Meus veias vão correndo e você entrou em meu sonho É quando o rádio me avisa onde é que eu estou Com tudo que eu posso ouvir Me rende eu Mesmo eu estando aqui do outro lado Pode crer que a nossa história ainda faz muito sentido Amigo Quero ficar contigo Por isso que eu te liguei Amigo Que é barriga Amigo Amigo Legenda Adriana Zanotto